Música Calico, boa tarde. Uma vitória do Lusitano diante de um adversário forte. O grupo está feliz, com toda a certeza. Sim, era uma vitória que nós precisávamos. Depois de dois empates, sabíamos que esse era um jogo extremamente complicado e penso que foi uma vitória totalmente merecida, em que o grupo está extremamente feliz, porque são três pontos a somar e acho que era deste tipo de vitórias que a gente precisava, em que apelámos ao espírito de Guerreiro e penso que hoje demonstrámos realmente daquilo que somos feitos. O Lusitano somou hoje o décimo jogo consecutivo para o campeonato sem perder. O público continua a aderir, continua a marcar presença. Isso é sinal que as coisas estão a progredir positivamente? Sim, e esperemos continuar. Claro que as vitórias, os bons resultados, trazem sempre pessoas ao estádio. É isso que nós queremos. É um caminho que nós temos depois de um início não tão bom de campeonato. Temos vindo a conseguir bons resultados e é isso que nós queremos continuar. Antes do jogo falava-se muito na ausência de Hélder Rodrigues, um dos jogadores mais utilizados. Não pôde dar o seu contributo por Quinta Amarelo, mas a verdade é que o grupo mostrou uma união tremenda e os jogadores que o substituíram mostraram realmente que é um grupo forte. Sim, é óbvio que é evidente que nós queremos que estejam todos os jogadores disponíveis, mesmo aqueles que estão usados, que estejam disponíveis para ficarmos ainda mais fortes. Mas o bom desta equipa, e hoje demonstramos, é que não pode jogar um e joga o outro, e neste caso o Ori, o Ori esteve extremamente bem. Mas isto é muito bom para o nosso grupo, é saber que não pode jogar A e joga B e a equipa continuamente ter o rendimento. Mas claro que nós queremos que todos os jogadores estejam disponíveis e que os lesionados se recuperem o mais pressa possível. O Lusitano entrou numa série de 5 jogos, 2 já foram cumpridos, em que 4 desses jogos são em casa. Isso é um fator importante para o que se pode desenrolar daqui para a frente? Sim, é óbvio que jogar em casa terá sempre uma pequena vantagem, mas será importante se ganharmos estes jogos, não é? Mas é assim, nós queremos continuar o nosso caminho e quanto mais perto dos nossos sócios nós pudermos jogar, na nossa fortaleza, melhor. E o importante é nós termos a atitude que tivermos hoje e continuarmos com a atitude que tivermos hoje, que seja fora ou em casa. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto